Porque todo aquele que é salvo, todo aquele que crê, ele vai ter obras! Todos nós somos salvos pela fé. Quem foi salvo pela fé? Quando você creu em Jesus, quando você recebeu a Cristo no seu coração pela fé, você foi salvo. Só que, Tiago está dizendo, o que adianta você dizer que está tendo fé, mas não ter obras? E aí que Jesus vai dizer algo muito interessante nos evangelhos, ele diz assim, produzam frutos de arrependimento. Quando nós cremos, nós somos salvos. E quando nós somos salvos, nós somos regenerados no Espírito. Nós nascemos de novo, quando cremos genuinamente em Cristo. E agora que eu estou em Cristo, agora que eu estou regenerado, agora que eu tenho o DNA de Deus, agora que eu estou nele, automaticamente eu começo a produzir frutos de arrependimento. Ou seja, nós todos somos salvos pela fé. Mas a prova dessa fé, é que nós estamos produzindo frutos. Como eu vou dizer que eu sou salvo, se eu nunca produzi um fruto? Então, nessa conversa com o pastor Otávio, hoje de tarde, ele falou comigo, pastor, mas não teve um homem que foi salvo e nunca teve uma obra? Eu falei, quem? Ele falou, o ladrão da cruz. Ele foi salvo só pela fé. Aí eu falei, você está muito enganado. Ele, como assim, pastor? Mas ele não teve tempo de ter nenhuma obra? Eu falei, teve. E fez essa obra. Aí ele ficou impressionado. Eu falei, não, como assim? Aí eu falei para ele, abre lá em Lucas capítulo 23, para você ver que coisa maravilhosa. E eu vou pedir aos irmãos para colocar ali. Lucas capítulo 23. Olha que texto maravilhoso. E um dos malfeitores, que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus. Nós, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Aí as pessoas, Senhor, não teve nenhuma obra esse homem? Sim, teve, antes dele morrer, ele teve a obra de repreender o pecado de blasfêmia do outro, e chamá-lo para o arrependimento, e lembrá-lo de voltar a temer a Deus. Porque todo aquele que é salvo, todo aquele que crê, ele vai ter obras. Em português, é um pouco complicado. Porque a gente fala assim, né? Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Então a palavra crer, no nosso entendimento brasileiro, ou, né, moderno, o crer é você aceitar a ideia na tua cabeça. Eu aceito na minha ideia, na minha cabeça, que Jesus viveu dois mil anos atrás, nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou. Então, para o brasileiro crer é isso, eu acredito aqui, no meu cérebro. Acreditar no teu cérebro não é o que a Bíblia está dizendo. Não é, a palavra crer e a palavra fé na Bíblia é a mesma. Essa palavra não é aceitar como uma ideia real. Essa palavra está dizendo algo que você vai aceitar e vai moldear a sua vida conforme aquilo que você acabou de dizer que você acredita. Vou te dar um exemplo. Imagina você, você está num avião em chamas. E aí, agora, abre-se uma porta para você poder escapar daquele avião que está em chamas. Ele está no ar ainda, está voando, ok? E aí, aeromoça entrega um paraquedas para cada um. Aí você pega aquele paraquedas, dá um beijo naquele paraquedas, fala assim, paraquedas, eu acredito em você. Larga ele e pula. Acreditar que o paraquedas salva, te salva? Vou repetir. Acreditar. Quem acredita que o paraquedas salva aqui? Num pulo, num voo. Sim ou não? O teu cérebro aceita essa ideia? Mas ele não te salva porque você aceitou essa ideia na tua cabeça. Ele te salva quando você toma posse, veste, faz um sol com ele, abraça e toma posse. Então, para ser salvo, não tem que aceitar a ideia. Para ser salvo, tem que vestir. E a Bíblia diz, revestir-vos do novo homem em Cristo Jesus. Antes de sair do vídeo, clique no botão gostei para que outras pessoas sejam alcançadas. Conteúdos como este são publicados semanalmente em nosso canal do YouTube. Inscreva-se e fique por dentro das ministrações do pastor Pedro Medina. A Bíblia diz, revestir-vos do novo homem em Cristo.